Tal qual essa mulher, Senhor, queria ser Não tinha identidade pra aquela multidão Pra aquela multidão Tal qual essa mulher, Senhor, queria ser De fraca aparência, mas de grande fé No seu coração Um só toque fez sarar Um só toque fez falar O rei das nações Me tocaram com fé Pois em mim saiu Virtude Me tocaram com fé Pois em mim saiu Virtude Me tocaram com fé Pois em mim saiu Poder E hoje De quem me tocar Então toca com fé Então toca com fé Ele vai Ele vai Escrever Escrever Um só toque Um só toque fez sarar Pois em mim Pois em mim saiu Poder Poder Ele vai Escrever Escrever Tua nova história Ele vai Ele vai Escrever 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 Tua nova história Ele vai Escrever Escrever Tua nova história Ele vai Ele vai Escrever Tua nova história Ele vai Escrever Escrever Tua nova história Tua nova história Tua nova história